Eu sei que vou-te amar Por toda a minha vida eu vou-te amar Em cada despedida eu vou-te amar Desesperadamente Eu sei que vou-te amar E cada verso meu será Para te dizer Que eu sei que vou-te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há-de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou-te amar Na interna desventura A espera de viver A espera de viver Eu sei que vou-te amar Eu sei que vou-te amar Eu sei que vou-te amar